E aí galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E eu já entrei aqui com o olho desse tamanho porque ficou lindo Olha isso Ficando, o que tá fazendo? Que top, né? Demais, vamos ver o outro? Vamos, depois a gente mostra o que eu tô Ficou legal, né? E aí, amigão? Suave, hein? Beleza? Louco, hein, mano? Ah, ficou sensacional, né, cara? Ficou demais, vamos ver o outro Esse daqui ele já tem mais textura, parece já que é de madeira mesmo Ah, não dá pra vocês sentirem, né, mas Dá pra perceber pelo vídeo, pega bem, ó Ele tem alto relevo É Eu tô colocando nessa parede já toda E já tem também Ah, aqui, a gente mostrou? Não, né? Que consertou? É? Ah, é verdade Consertou, né? Consertou aqui, ó Dá uma nação E o ralo aqui é diferente, como a gente já mostrou, é? É, né, ó Não é necessário, mascaria é ruim, né? Você fica babando dentro dela É Tem que trocar de todo, toda hora E aí minha orelha que já é aberta, tá mais aberta ainda Ó, aqui já colocou tudo já Ah, e vou mostrar o outro banheiro com mais detalhe Que ontem a gente mostrou bem rápido Aqui vai ter esse revestimento nessa parede No chão e os rodapés Porque o restante vai ser aí papel de parede Ou pintar, né? A gente vai decidir E aqui vai dar pra aplicar bonitinho o papel de parede Porque não tem chuveiro também, né? É, não tem chuveiro, como não tem vapor Pode colocar tanto papel de parede ou pintar Por isso que a gente tá com essas duas opções É, na verdade nós vamos pintar e em cima joga o papel de parede Sim Vai pintar uma... vai colocar massa corrida E passar uma mão de tinta branca Que aí fica preparado tanto pro papel de parede Ou pra pintura de qualquer outra cor Rodapé Parte do rabo Que é o buraco do vaso É, o rodapé dos banheiros vai ser com o próprio piso Só que o do restante da casa inteira Fora os banheiros vai ser aquele rodapé branco E lá embaixo vai ser aquele que pode molhar Poli... Polietilena Polietilena E aqui em cima vai ser o de MDF mesmo Tem um negócio aqui nesse... Atrás Uma seta Que indica a posição que tem que colocar Eu não sabia Eu sei agora porque eu vi em um comentário Que é o do vídeo que eu acabei de soltar Mas será que a seta é pra cima ou pra baixo? A seta é pra cá Mas como que funciona? Não, na verdade é... Ela mostra qual posição que você vai colocar cada peça A próxima vai encaixar aqui A próxima vai encaixar lá As pessoas estão perguntando bastante Cadê a escada? Estão falando que eles estão demorando muito Mas não é O Rodrigo tem uma explicação pra isso, né Rodrigo? Rodrigo Nossa, não é Não, é que na verdade é assim Como é que tem pé direito duplo Então a gente tinha muita coisa pra fazer no pé direito ainda Então precisava montar um andame Se a escada estivesse no lugar Não daria pra montar um andame Então a gente preferiu fazer dessa forma Acabou tudo que tinha que fazer G, celeste, etc Agora a gente já pediu a escada A escada tá pronta já faz muito tempo Eles estão cobrando até a gente Eles mandaram a escada direto Então agora essa semana já vão montar a escada A escada vai chegar, pessoal E o portão também E o portão no mesmo dia Nossa, o portão vai sair aquela correria Vai ser legal E aí, galera Como é que tá vocês aí, mano? E aí, Rodrigo? Beleza? Beleza? E aí? X-A-M-D-A-Logo Fala pras pessoas que se inscreveram no meu canal Ó, Rodrigo Terra, né? É Serra? É Serra? Vem que é Serra, mano É Serra Você usou sempre na entrada triunfal, né? É, sempre quando eu fosse, tô aqui, né? Se você tá ligado aqui Ah, e o que as pessoas têm que fazer pro canal ficar legal? Inscreva, deixa o seu link lá Seu link com K Aê, camarada É Rodrigo, não é assim, Rodrigo? É, se inscreve, deixa o seu like Deixa o seu like Com K Com K Não, é assim, não é assim É, né? Ah, então eu falei Eu vou ficar liso, mano Vou ficar liso Se acompanhar a lenda 7008 Eu vou ficar liso, irmão Vamos pagar essa boada, hein? Lembrando Mas tamo junto Tiozão é chique, né, mano? Ô, Tiozão Não, posso só mostrar pra galera isso aqui? Aí Olha isso aqui, galera Você acha que qualquer um Esse aqui Ó, evoque, Tiozão Ô, louco, mano Tiozão 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 E aí, aí Aonde que adquire isso aqui, adivinha? Ó, Tiozão me dá uma peça Ah, mano Aqui é louco Tamo junto, tamo junto Tiozão, ó Seu papel agora é de estourir a obra Então vai lá nos banheiros Ver como que tá E ver se tá o quê? Não, eu tô ligado Aqui dentro de já aqui Só dou os parabéns Tanto pro dono da obra aqui Como pros profissionais O arquiteto Rodrigo Como o Fumaça agora, né? O Faísca Quem tá? O Faísca também, né? É Então aqui, todo mundo aqui É gente fina aqui, ó Então é o seguinte Aqui é confiável, entendeu? É só dar parabéns, gente Só profissa Entendeu? Tamo junto Parabéns pra todos Não pode ser maior do que ele Senão a gente fica pra trás Não pode, não pode, né? Tem que ser igual a ele, entendeu? É, ou um pouquinho mais inferiorzinho Isso, mas vamos deixar tudo igual, né? É, deixa igual É o que manda Ó, parabéns, cara Você é o cara, hein? Brigadão É, tá bom, hein? Show de bola Show Aprovado, hein? Material todo de primeira aqui, ó Rapaz O Alê é zica, rapaz Tá lá, pai? Opa, tá lá, pai E aí, como é que dá o trampo aí? Tá bom, tá Tá tudo Rapaz, posso entrar aqui, não? Pode entrar Dá licença, hein? Pisa no papelão pra não riscar o... Não, não, não Aqui Material do... É aconselhável, né? É Pisa no papelãozinho, ó Olha É material que eu nem conheço, hein? Pode crer, tá? Coisa nova, né? É É que nem eu falei, parabéns pra todos, né? Pra o senhor que tá colocando o material O dono que tá colocando o material É tudo pra um gosto, hein? Parabéns A leca com o carro aqui é zica, hein, mano? Fala aí Leca, meu Deus, parabéns, hein? Obrigado Aí, hein? É sério mesmo Parabéns mesmo, cara Ó, o negócio tá show de bola, hein? Tiozão aprovou Tá aprovado, tá aprovado Tá aprovado pelo tiozão, então tá tudo certo Vai nóis, tiozão Vou ficar aqui até o dia quando eu ver o final da obra Aí eu vou vir só pra comer churrasco Aí sim É importante Beleza? Felipe, tem que pôr a linha, né? Vou colocar Isso aí é bom Isso aí deu certo Ele fez pôr de pôr em nada, velho, tá ligado, hein? Tava na linha de perfeitar, né? Opa, aí, tu calma A gente tá o quê? A barriga tá o quê? A barriga tá o quê? A barriga tá o quê? Vou arrumar a corrente pra ele Ó, a corrente, ó, correto A corrente, a corrente Aê, mano, aqui ó, os homens da louca, tá ligado? Os homens da louca, aqui ó E aí? Eu quero falar pra vocês aqui, nós uso o mesmo tênis, tá ligado? Porque nós comprou na promoção Nós comprou na promoção, o mesmo tênis Tó aqui, tô aqui no corona É... Aí você vai começar a colocar o piso aqui agora na sacadinha. O que vocês mais estão fazendo aí embaixo? Estou avaliando aqui o trabalho. Ah, tá. Daí de baixo. Só estou olhando a pingadeira que vai ter que ter aí. Não está a pingadeira ainda. Vai ter, ó. Ah, vai ter. O próprio piso. Vai ter? O próprio piso vai encatar. Ah, é? É. Ah, que legal. Olha, esse mesmo aqui vai ser usado lá embaixo e no corredor e na garagem, né? Aqui ainda vai ter uma surpresa. Ah, pode ser que tenha uma surpresa. Pode ser. Pode ser. Pode ser, pode ser. Pode ser, muito legal. Pode ser muito legal. Já filmou a tomada que você pediu para colocar aí já? Não foi a que pediu não chegar lá dentro. Não, imagina. A Leca queria colocar a tomada aqui. Queria não. Ela quis, né? Colocou a tomada em cada lado para ela ficar sentada mesmo. Aí ela vai se dividir em dois ainda. Eu pedi para ele colocar essa tomada aqui para mim usar o narguilha aqui em cima, né? Narguilha e o carregador de celular. E o carregador de celular. Tem um de cada lado. Tomada não vai faltar aqui nessa house. É muito fácil cortar isso. Muito fácil. A máquina ajuda muito. A máquina foi criada. Serviço flui, né? Serviço flui. Aqui está o resto da telha que sobrou. Aí falaram que essa telha podia provocar câncer para quem essa daqui é sem amianto. Sem problemas. Você pode ficar dormindo em cima dela que ele não vai ter problema. Como prometido, tudo entregue. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. O pai da Bela tinha um testar com medo de descer? Não. Tem testar com medo de descer. Eu fraturei, né? Está que nem eu. Eu estou no seu, né? Vale para ele tomar cuidado. Eu vou correr no dentista, mas fiquem aí com eles, tá? Eu já volto. Até mais. E aí Eduardo? Beleza? O que você achou? Show de bola, meu. Top. Conheceu a 7 House. Nossa. Que casa, hein? Maravilha, viu? E obrigado por fazer parte aí da nossa história, né? A Bela tinha com a gente agora. Com a oficina LED. Uma parceria. E vocês vão dar cor, dar vida aqui para a 7 House. Isso mesmo. A gente trouxe a tinta aí da Bela Cor, que vai dar vida aqui na casa do Alê e da Leca. Ok? Top da Galáxia. Tamo junto mais uma vez. Um abraço para o Garcia lá também. Super atencioso com a gente no dia. E agora é só colorir a casa. Fechou. Vamos? Tamo junto. E esse aqui? Esse aqui é o Renato Martins, né? Isso. Só alegria. Seja bem-vindo aqui a 7 House. Obrigado. Valeu pela força aí também. Opa, tamo junto. Fica feliz quando é assim, ó. Quando um inscrito chega, procura a casa, acha e vem aqui falar um oi para a gente. Ó, tá de parabéns. Ó, projeto maravilhoso. Construção muito bem feita. Excepcional. Vocês estão de parabéns. Primeiro imóvel de vocês? Muito bom. Muito obrigado. Viu mais uma vez. Um inscrito do canal 798 achou a gente aqui. E seja bem-vindo para retornar aqui uma próxima vez para tomar um café com a gente. Opa. Fechado? Fechado. O convite já tá feito, hein? Obrigado, gente. Valeu. Tudo de bom. Aí, galera. Tudo certo. Se liga, olha. É lata, hein? Nossa senhora. Aqui tem lata até umas horas, galera. Se liga. Aí, galera. Agora é descarregar. Aí veio o thinner. Veio tinta aqui de gesso para drywall. As cores. Veio esse acrílico fosco, né? As cores. Tudo separadinho, bonitinho, galera. Olha que legal. Veio aqui a parte da massa corrida que usa bastante, mano. Usa pra caramba, né? Massa corrida. É pra deixar lisinho. Trinta latas aí de massa corrida aí pra fazer a... Minha casa é... Assim, parece que não é grande, mas é, né? Você viu? Show. Nossa, meu Deus. Nossa, galera. Olha a quantidade, mano. Lá em cima do caminhão não parecia que ia ser tanta, né? Os motos no crédito. Aqui pras portas lá. Essa aqui é a cor interna da casa, hein? Top. Não é roxo, tá? Não. Aqui dentro. Voltei. Isso aqui já tá de noite. E agora eu vou falar mais estranho ainda porque eu tirei o aparelho. Eu tô tendo aquele aparelho móvel que fica um negócio assim no céu da boca. É por isso que tá estranho. Não vai dar tempo de mostrar pra vocês como ficou os banheiros porque, como eu disse, já escureceu. E eu vou deixar pra amanhã. Então, por hoje é só. Deixa o seu like com cá, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. Beijos, beijos. Tchau. 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 Tchau.